Alô a vocês, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse canal. Tá pequeno, mas um dia vai crescer, espero que cresça. Pessoal, olha só, esta é a nossa aula de número 5 da playlist de dinâmica. E essa aula de dinâmica, vamos trabalhar com a Lady Hook. Lady Hook é força elástica. Trabalhamos com força peso, força normal, força de tração. Agora vamos chegar na força elástica. Se é elástica, eu tenho que ter elástica. Se tem elástica, pode ter uma mola. Hum, algo que se deforma. Beleza? Espero que você goste e espero que você aprenda. Vem comigo, hein? Uma animação lá em cima. Bora, 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 bora! Viva! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora para a aula. E hoje, com muitas vezes, vamos trabalhar com força na mecânica, que é força elástica. A tal da Lady Hook. Beleza? Vem comigo, ó. Lady Hook, a gente tem que analisar as bolas. Então, eu vou colocar uma mola aqui e vamos trabalhar em cima dessa mola. Essa mola está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, ninguém está puxando, ninguém está comprimindo ela. Nem comprimindo, nem puxando. Então, está no estágio inicial dela, Lz. Eu vou chegar aqui, ó, pegar a mãozinha aqui, ó, puxar. Se eu puxei, eu vou puxar para uma distância. Então, vamos decompor essa força, ó. Eu vou ter uma força elástica e a reação. Reação de quem? Da mola. Beleza. Analisado isso aqui? Um par de ação e reação, dois corpos diferentes. Outra situação, ó. Eu vou comprimir. Se eu vou comprimir, eu vou empurrar. Então, vamos empurrar essa molinha. Show! Comprimir para uma distância, distância X. Vamos decompor essa força? Eu vou ter uma força elástica que está empurrando a minha mão para trás, porque eu estou tentando comprimir. E a minha mão empurrando para frente, certo? Um par de ação e reação. Então, a força elástica são essas aqui que a mola me aplicou. Aplicou contrário ao X. Você percebeu? Você percebeu que foi o contrário ao X? Então, por ser contrário ao X, eu tenho que analisar isso desta maneira. Que a minha força elástica vai ser sobre X, força elástica dividida por X, é igual a uma constante. Por que é uma constante? Porque esses caras são diretamente profissionais, pessoal. Quanto mais eu apertar, mais eu estico. E quanto mais eu empurrar, mais eu comprimo ela. Distância X. É uma constante elástica da mola. Por quê? Porque cada mola é diferente uma da outra. Imagina, uma mola de uma lapiseira, bem maleável. Uma mola de um caminhão, um cara. É bem rígida. Então, eu vou ter uma mola mais complicada. Eu tenho que aplicar uma força bem maior para poder comprimir ou esticar. Tudo bem? Bom, vendo essa situação, eu posso pegar esse X, passar para o lado de K e multiplicar. Então, eu vou ter que força é igual a K constante da mola vezes X. Isso é a famosa lei de Hooke. Só que tem um grande detalhe. Você percebeu que essas forças aqui, essa força... Vou pegar meu mouse assim aqui, só um instante. Esta força elástica e esse X estão na mesma direção, só com sentidos contrários. O mesmo ocorre aqui, X força. Desta maneira, eu posso analisar aqui. Força elástica, X estão na mesma direção, só com sentidos contrários. Portanto, eu vou usar o sinal de menos para resolver o problema da minha equação. Menos. Assim, eu posso contar esse gráfico aqui de força pela distância, que vai ser uma equação no primeiro grau, apenas uma linha, onde a força elástica é K vezes X e a distância é chamada de X. Muito bem. Quanto maior a distância, maior a força. Então, se é uma equação no primeiro grau, uma linha, eu tenho uma tangente, está ela aqui, deste ângulo. O que seria essa tangente? Seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o cateto oposto é o KX. Meu cateto adjacente é o X. KX sobre X elimina-se o X, sobra-se somente o K. Portanto, a tangente do ângulo é o K. Quanto mais dura for a mola, maior o valor da constante elástica K. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Nesse quadro aqui, a gente só trabalhou com uma mola. Vamos trabalhar com mais de uma? Duas, três, quatro, cinco. Bora? Seguinte, ó. Constantes e associação de molas. Vamos lá. Associação de molas. Associação de molas é você juntar várias molas. Então, primeiro, vamos pegar esse detalhe. Quero que você entenda esse GIF. E o que você empurrou? A origem é o ponto O. O B é até onde você esticou a mola. E o C é o comprimento. Observe que a distância O, B. O e B é exatamente igual a O e C. Onde você puxou, ela vai comprimir. E aí vai ter a mesma distância. Existe essa constelação, tá? Não se esqueça disso. Outro detalhe. Uma mola apenas. Eu posso ver esse mesmo efeito aqui, ó. Observe. Ela inicia aqui, termina aqui. A mesma força está em ambiente ideal, principalmente, de preferência, o vácuo vai ter a mesma distância. Tanto para cima, quanto para baixo. Certo? Tudo bem? Show! E aí, quando eu brinco com a associação de molas, pode ser essa molinha aqui. Aqui eu só tenho uma. Vamos associar? Colocar várias molinhas aqui. Então, vem comigo, ó. Primeira associação que eu vou fazer é colocar uma mola atrás da outra. Uma mola atrás da outra. Eu tenho K1 e K2. K1 e K2. Estiquei. K1 e K2. Cada uma com a constante diferença. Você observou que foi uma distância X1 mais X2? Ou seja, pega somente uma mola. Vamos estudar separadamente. Uma mola puxou com a força F. Ela se deslocou. E teve uma reação aqui. Esta reação está ligada a esta outra mola, onde vai ter a mesma força, puxando uma distância X1. É a mesma força. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esta mola, que se chama mola equivalente. Esta é a mesma mola que existe para essas duas molas juntas. K1 e K2 viram esse vermelhinho aí. Portanto, esse K equivalente, essa mola equivalente, ela vai ter a mesma distância quando eu juntar as duas. É a distância X. Portanto, eu posso afirmar que X é igual a X1 mais X2. Olha lá. Mesmo tamanhozinho. X1 mais X2. Sendo assim, eu lembro da equação F igual a KX. ou seja, esse K equivalente é igual a força, a força dividida pelo KX é igual a X. Olha lá. X é igual a força dividida pelo KX. Então, se eu tenho isso aqui, eu vou ter a força de K equivalente, que é o X1. Esse X aqui, do equivalente, igual a X1. X1 vai ser F sobre K1. Quem vai ser o X2? F sobre X2. Como todos os Fs são iguais, eu posso simplesmente cancelar e virar número 1. Então, aqui eu tenho uma equação para duas molas ligadas em série. Professor, e se por acaso eu colocar mais uma mola, o que acontece? Aí você coloca mais 1 sobre K2. Se tiver uma quarta mola, mais 1 sobre K3. K4, K5, K6, K7, K8. E aí vai. Bom, regra prática. Isso aqui só pode utilizar quando eu tiver apenas 2. Regra prática. Se você fizer MMC aqui, você vai ver que essa mola com apenas 2, eu vou ter isso aqui. K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Produto dividido pela sombra. tá? Aí eu tenho K equivalente só para duas, tá? Só para duas. Agora, vamos colocar duas molas em paralelo. Em paralelo. Paralelo. Olha aqui, ó. Paralelo. Está uma do lado da outra. E eu vou puxar. É claro, você vai puxar uma força única. Mas, eu vou colocar aqui duas para você entender o processo. E ele vai deslocar essa distância X. Portanto, o K equivalente vai ser a força F juntando F1 e F2 para ter essa distância X. Sendo assim, eu posso simplesmente analisar que F é igual a F1 mais F2 e que F é igual a K vezes X. Se é K vezes X, o K equivalente, certo? Essa força F é K vezes X. Então, quem vai ser o F? K equivalente vezes X. Quem vai ser o F1? K 1 vezes F vezes X. Quem vai ser o F2? K vezes X2. Beleza. Nessa situação, observe que o X é igual para todas as situações. Se são iguais para todas as situações, cancela X. O que sobra? K equivalente do AK1 mais K2. Simples. Então, em paralelo, eu só somo. Em série, eu tenho que fazer aquela pontinha de MMC. Ficou claro para vocês? Top, né? Espero que você esteja gostando dessa série, dessa nossa série e dessa nossa playlist. Espero que você tenha gostado. Próxima aula, vamos ter um assunto ainda de força. Vamos ver força de resistência do ar. Espero que você goste bastante do ar. Tá com água na próxima aula. Um grande abraço. Tchau! 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 Amém.